Música Exatamente, o ímpeto só foi aquele 2, 3 minutos inicial da equipe do Independiente Logo depois disso a equipe já entrou no jogo, já dominou as ações Criamos diversas oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo Que a gente tem aqui no scout pelo menos 4 dentro da área E alguns chutes de fora da área Infelizmente acabamos não concretizando em gol e a expulsão do Murilo O Murilo estava sendo praticamente o senhor do meio do campo Estava superando nas suas ações e infelizmente acabou sendo expulso Mas mesmo assim a equipe não tomou sufoco nenhum do adversário O Tales foi o mero espectador da partida Sim, acompanhou o jogo todo Foi um jogo onde logo no início o Rio Branco fez o gol Abriu para cá com um a zero E só se defendeu Ficou do meio para trás esperando, jogando nos contra-ataques Acabou sendo feliz que segurou esse um a zero até o final E o Fortaleza dominou territoriamente a partida Mas não concluindo em gol E teve até poucas chances caras de gol E o Fortaleza é um time que tem alguns jogadores interessantes Principalmente o Ducati, que é um meia que diversos dos clubes já tem interesse nesse atleta Que tem que ter uma preocupação especial Mas nós temos que colocar o nosso jogo em prática Ser mais decisivos na conclusão do gol Para que a gente possa fazer sim um bom jogo e consequentemente virar vitória também Olha, sim, já tem uma opção Mas estamos no aguardo na decisão de um atleta Que pode ser feito E a mesma maneira de jogar Sempre jogando no campo do adversário, marcando forte Eu tenho certeza que o atleta que entrar na função do Murilo vai corresponder à altura também Não, não tem que ficar mexendo não Nós fizemos um padrão e vamos manter A equipe foi bem no jogo Como eu já disse A gente sabe que futebol O resultado final é sempre o gol Infelizmente a gente acabou pecando nessa parte final No último arremate Porque a equipe criou inúmeras oportunidades Jogou dentro do campo de defesa do adversário Mesmo com o jogador a menos Nós não tomamos sufoco em nenhuma parte do jogo Então a equipe Só uma alteração mesmo No referente ao Murilo Para que a gente possa buscar o nosso resultado